Olá a todos, aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? E hoje eu trago novidades em relação ao concurso da Prefeitura de Cajamar. Já saiu a classificação prévia com as notas das questões dissertativas. E falando em questões dissertativas, eu também vou trazer a segunda parte com as questões dissertativas da minha prova para o cargo de professora de ensino fundamental, certo? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos, você sempre será notificado. Além disso, para quem está estudando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, Suzana e Arujá, eu leio os resumos e a postilha para estudo, valores de cada um R$ 20,00, vai ficar na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para compra. Da Prefeitura de São Paulo, os resumos do caderno do Currículo da Cidade e também eu tenho o resumo dos autores da legislação, esse com atualização pós-edital e a postilha dos conhecimentos específicos da Prefeitura de Arujá e Suzana, certo? Vai ficar aqui na descrição do vídeo, é só você colocar aqui na setinha o link dos grupos do WhatsApp que você me chama lá, beleza? Dados os recadinhos aqui, então direto para o ponto. Já saiu a classificação preliminar com as notas das questões assertativas. Essa saiu na última quinta-feira, dia 28, está lá já no site da IDPAC, vou deixar na descrição do vídeo o site da IDPAC para vocês verificarem, além da classificação preliminar. Já tem também o gabarito oficial, pós-recursos, daí eu vou mostrar daqui a pouco quais foram as provas que teve questões anuladas e também tem uma lista geral pós-notas de todo mundo, mesmo aqueles que não tiveram as dissertativas corrigidas, tá? Daí eu também já vou falar logo a minha classificação, meu desempenho final aqui. Na prova de PDI, eu não passei. Por quê? Eu falei aqui que eu acertei 25, mas na verdade, eu fui analisar a melhor prova, agora o gabarito oficial que saiu e tudo, minha prova novamente, eu passei errado no gabarito. Então, na verdade, eu acertei 23, eu passei duas questões erradas no gabarito. Uma coisa até que eu reclamo da IDPAC, que, por exemplo, o Nesp tem, o RBO tem, o FGV tem, é rascunho no gabarito, facilita muito. Porque você tem que ficar indo na sua prova, no caderno de prova, ficar revendo, dependendo se você mudou alguma questão ali na hora, está muito obiscado, você acaba se confundindo. Então, eu mesmo me confundi e acabei colocando o gabarito errado. Infelizmente, né? Que meleca. Tanto que o site da IDPAC não tem oficialmente, né? Mas, pelas minhas contas aqui, é a última pessoa classificada, né? Na preliminar, que foi, lembrando que o PDI teria só os 100 primeiros classificados, teriam suas citativas corrigidas, mas os empatados, aí com os empatados ficou 108, e pelas minhas contas, a nota de corte ficou entre 26 e 27 no PDI, tá? Caso eu fiz as contas erradas, você viu outra coisa, vocês podem comentar aqui nos comentários, tá? Porque realmente não tem no site da IDPAC, então eu meio que fiz umas contas ali. Já no fundamental, ficou entre 25 a nota de corte. Já no fundamental, daí eu fui bem, mais uma aprovação aqui, e dentro do número de vagas. Eu fiquei em 17º, tá? Na lista preliminar, eram 22 vagas no edital, então eu tô dentro do número de vagas, mais uma aprovação aí. E pra quem acompanha o canal, lembra que eu não ia fazer o fundamental, só do PDI. Tanto que as inscrições foram prorrogadas, e eu não ia me inscrever, daí muita gente me convenceu, né? Daí no final, no último dia da prorrogação, eu acabei fazendo a inscrição para o fundamental. E eu não estudei nada, nada, nada para o fundamental. No PDI eu estudei um pouquinho mais, mas nas duas últimas semanas, mas não foi tanto assim, porque todo mundo sabe que o meu foco é a Prefeitura de São Paulo, eu também tenho outras demandas aqui, então é complicado. Mas mesmo assim, eu consegui uma classificação ali excelente, certo? E o fundamental, já tem aula no fundamental também, pra mim é tranquilo, e a carga horária menor é 30 horas, já do PDI era 36 horas. E lembrando que Cajamar paga por hora aula, então quanto mais horas você trabalha, mais você tem. No edital, tá valor, mas depois que saiu o edital, o prefeito aumentou pra R$29,00 a hora aula. E você também pode fazer carga suplementar em Cajamar, então você pode aumentar muito mais esse salário aí, certo? Que vai sair ainda a classificação final, tá? Porque tinha um recurso aí dessa classificação prévia, como saiu na quinta-feira, eram dois dias úteis, tá? E também, você tem que ficar de olho, eu vou trazer depois aqui no canal, vou ver se eu consigo semana que vem, vou analisar novamente o edital, como funciona o teste psicológico. Então, ainda não acabou o concurso, ainda tem a última etapa desse concurso, que é o teste psicológico, como ele funciona, eu vou trazer aqui pro canal, beleza? E também ficar de olho ali pra convocação, porque a Prefeitura de Cajamar vai convocar pro diário oficial, e também, eu acho que sai também no site do DEPAC, a convocação pra comparecer no teste psicológico, certo? Agora, vamos lá pra tela, que eu vou mostrar agora a minha dissertativa, do cargo do fundamental e também aqui a classificação preliminar. Vamos lá? Aqui na tela pra vocês, eu tô com o gabarito pós-recursos oficial, tá? O cargo de professor de desenvolvimento infantil, PDI, professor de adjunto, não tiveram questões anuladas, certo? A artes teve uma questão anulada, educação física não, inglês não, o professor de educação básica 1, educação infantil também não teve, que a prova foi igualzinha à do PDI. Agora, o do fundamental teve uma questão anulada, que foi até que eu comentei no vídeo de correção da prova objetiva, que era aquela questão 39, que falava sobre a matemática, né? Aquela questão realmente está errada e, portanto, foi anulada. Daí, caso você errou, você ganhou uma questão a mais aí na conta, certo? Então, no final, eu acabei ficando com 31 acertos. Aqui também tem a classificação preliminar, lembrando que ainda vai sair a final, mas vai ter pessoas que vão entrar em recurso, mas não vai mudar muita coisa não, tá? Tá lá no site do DDPAC, vai ficar a descrição do vídeo, o link, certo? E também tem essa classificação aqui geral, caso você não passou, você pelo menos verificar aqui sua nota na objetiva, beleza? E muita gente ficou na dúvida, ah, mas onde que está a dissertativa, né? A nota já saiu sim, eles já corrigiram as questões. A dissertativa está aqui, essa sigla DI. Aqui tem o número da classificação, a nota final, DI, aqui se eram títulos, e aqui as questões objetivas, né? Legislação, conhecimentos específicos, português e atualidades, beleza? Até vou mostrar aqui a minha nota da dissertativa. Fiquei com 19 na dissertativa da Fundamental. Só lembrando para vocês que eram duas questões dissertativas, cada uma valia 10 pontos, e no mínimo você tinha que tirar 10 pontos, juntando as duas questões. Daí, muito provavelmente, eu fiquei com 9,50 em uma questão, e 9,50 na outra, no total 19 pontos, no máximo de 20. Então, uma nota boa. E a maioria das pessoas tirou entre 18 a 20, certo? E aqui eu vou mostrar agora como ficou a minha redação. Fiz uma redação bem simples, eu acho que a minha redação do Educação Infantil ficou melhor, tá? Mas, é como eu falei, faz o simples que dá certo, faz o arroz com feijão que dá certo. O importante é passar no concurso, certo? Não ficar inventando muita coisa. E também prestar atenção nas questões ortográficas, gramaticais, inclusive uma coisa que eu tenho que melhorar mais, até para o concurso da Prefeitura de São Paulo, que isso conta pontos, no caso conta não, tira pontos de você, tá? Então, vindo aqui para as duas questões certativas, e também para o pessoal que está estudando para a Prefeitura de São Paulo, assista aqui, porque vale para vocês também. Essas questões certativas, baseadas na bibliografia de Cajamar, mas são ali temas que podem também cair para o PEIF, tá? E isso foi duas questões assim. A primeira, ela foi metodológica, e a segunda já foi mais prática, no caso aqui, um estudo de caso. Então, eu vou aqui para a primeira questão. Vamos lá. 1. Uma vez que a aprendizagem ocorre em atividade, o desafio da organização do ensino é planejar situações educativas que sejam desafiadoras e lúdicas, e ao mesmo tempo, coloquem para as crianças a necessidade do conceito que se quer ensinar. A atividade principal da criança pré-escolar é a atividade lúdica, o jogo ou a brincadeira. Leotiev, 1988. No entendimento de Vygotsky, em 1991, a relação brinquedo-desenvolvimento pode, em muitos sentidos, ser comparada com a relação instrução-desenvolvimento. Uma de suas principais características é que, em ambos os contextos, as crianças elaboram e desenvolvem habilidades e conhecimentos socialmente disponíveis, os quais internalizará. Fonte é Vanessa Dias Moretti, Neuza Maria Marques de Souza, Educação Matemática nos Anos Sociais do Ensino Fundamental, Princípios e Práticas. Então, é um livro que estava na bibliografia de Cajamar, do Pebinho Fundamental, a Vanessa Moretti. Essa autora não está na Prefeitura de São Paulo, mas tem ali autores nessa temática aqui da didática, da matemática, da matemática mais lúdica, da matemática que atrai as crianças, seja aquela coisa maçante, mecânica mais tradicional. Então, aqui vamos para a comanda. Considerando o exposto acima, e de mais conhecimentos pertinentes, discorra sobre como é possível utilizar a ludicidade no ensino fundamental. Então, se você não quisesse ler esse texto aqui, você podia descartar ele. O que interessa para a gente está aqui, a comanda, vou até colocar em amarelo. Considerando o exposto acima, e de mais conhecimentos pertinentes, discorra sobre como é possível utilizar a ludicidade no ensino de matemática. Então, ele quer saber como posso utilizar a ludicidade no ensino da matemática. Então, eu coloquei na introdução assim, com o conectivo conforme exposto acima, é possível utilizar a ludicidade no ensino de matemática por meio de jogos e brincadeiras. Pronto, aqui eu já falei que posso sim usar a ludicidade na matemática, e já coloquei de cara qual que é a minha estratégia, que vai ser jogos e brincadeiras. O que é isso, né? A matemática, você tem que trabalhar com jogos, envolver a brincadeira, não é porque a criança está no ensino fundamental, que acabou a brincadeira, acabou o jogo, acabou o luxo, ela deixou de ser criança, muito pelo contrário. Inclusive, os próprios documentos do MEC falam isso. tem que ter essa integração, não pode ter um enrolpimento da educação infantil para o fundamental. Inclusive, é uma coisa que é bem clara também para a Prefeitura de São Paulo. Daí, no desenvolvimento, eu coloquei assim, dessa forma, o professor deverá planejar atividades com jogos e brincadeiras, no qual tragam desafios e torne prazerosa a aprendizagem da matemática. Então, aqui, eu falei que eu ia fazer atividades com jogos que tinha que ser planejado e esses jogos e brincadeiras teriam que ser atividades que tragam desafios para a matemática e, ao mesmo tempo, torne o ensino desse componente curricular prazeroso, não uma coisa amassante, uma coisa engessada que acaba fazendo as crianças não terem interesse pela matemática porque eu acho que temos um déficit muito grande nessa ciência exata. E, na conclusão, eu coloquei por fim, é por meio das brincadeiras que as crianças interiorizam as aprendizagens e, com jogos, criam estratégias de resolução de problema. Então, eu coloquei por fim, para encerrar, eu coloquei que, primeiro, a brincadeira da lucidade é qual como o Vygotsky colocou aqui acima e interiorizam as aprendizagens e os jogos vão criar estratégias para resolver problemas. Então, pensando ali nessa citação que a Moretti fala do Vygotsky, a criança interioriza a partir das interações, a partir das brincadeiras, a partir de coisas que são prazerosas para ela. Se for uma coisa ruim, ela não vai fazer questão de teorizar o conhecimento, os símbolos em sua mente. Então, foi assim, bem simples que eu escrevi, porque eu já estava cansada. Eu fiz duas provas para o meu PD de manhã e essa do Fundamental eu fiz à tarde. Então, eu já estava cansada. Então, eu fiz, assim, uma coisa mais simples do mundo. Eu poderia ter feito uma coisa muito mais completa, mas não mudaria a minha nota. Provavelmente, eu tive desconto de 0,50 em cada uma por questões autográficas apenas, mas a resposta em si estava correta. É essa mesma, certo? Agora, vamos aqui para a questão 2. A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade e as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. Fonte Parâmetros Curriculares Nacionais, volume 8. Considerando o exposto acima e de mais conhecimentos pertinentes, eu elaboro um texto dissertativo acerca das possibilidades do trabalho com temas transversais nos anos iniciais. Outra aqui da bibliografia, caiu os parâmetros, caiu também questões na própria objetiva, inclusive, também da Moreste, tá? Então, o que eu fiz? Eu primeiro fiz as questões da parte específica para depois fazer a dissertativa. Lembrando que não é para você copiar a questão objetiva na sua prova dissertativa, tá? É só para você ter uma base, para você se relembrar, você tem que escrever com as suas próprias palavras, certo? E lembrando, o que é transversalidade? É trabalhar com todas as disciplinas ao mesmo tema, um tema, vários temas ali do nosso cotidiano. É diferente de disciplinaridade, que eu vou fazer um projeto, eu envolvo duas disciplinas ou no máximo três. Transversalidade, ela perpassa por todos os componentes curriculares, todas as disciplinas, porque é de matemática, história e geografia, por todas, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei na introdução. Diante do exposto acima, é importante trabalhar temas transversais nos anos iniciais, no qual há várias possibilidades de trabalho. Então, eu já coloquei de cara a importância de se trabalhar, que tem que se trabalhar os temas transversais. E quais as possibilidades? Aqui no desenvolvimento, eu coloquei que possibilidades são essas. Dessa maneira, podem sim ser trabalhados temas como meio ambiente, saúde, cidadania e cultura. Que esses são os temas transversais. Ainda tinha a educação sexual, mas eu me esqueci na hora e não coloquei educação sexual. Mas os temas transversais que estão lá nos parâmetros são esses. Meio ambiente, saúde, cidadania e cultura e educação sexual. Então, voltando lá, podem ser trabalhados temas como meio ambiente, saúde, cidadania e cultura por meio de projetos envolvendo todas as disciplinas que eu acabei de falar. Grupos de debate e pesquisa. Eu vou estar envolvendo também metodologias ativas ali na pesquisa e no debate e a interação. Aqui eu coloquei na conclusão, por fim, ao trabalhar com temas transversais, possibilita apropriar-se de conhecimentos que vão além das disciplinas porque os temas transversais prepassam as disciplinas, desenvolvendo-se uma rede de aprendizagem envolvendo todas as disciplinas com temas do cotidiano, que são o meio ambiente, a saúde, cidadania, a cultura, são todos os nossos temas cotidianos. Enfim, também bem simples eu respondi. Não inventei nada mirabolante. Bem simples e aí eu consegui a minha aprovação, beleza? Então, é isso. Deixa aqui nos comentários se você passou, como foi a sua classificação, se os vídeos aqui do canal em relação a Cajamar ajudaram, a apostila, certo? E mais novidades de Cajamar eu vou trazendo aqui e também mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre como vai funcionar o teste psicológico. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!